Olá, tudo bem? Que alegria! Mais uma novidade aqui no nosso canal no YouTube, Projeto Luz e Vida. Fica a dica, é mais um programete só para você inscrito no canal. São mensagens, programas, dicas de no máximo 5 minutos que irão impactar positivamente a sua vida, a sua história. Você vai aprender a fazer as pazes com o seu passado, viver intensamente o seu presente, olhar com positividade, sonho e esperança para o seu futuro. O nome do quadro já diz tudo, fica a dica. São dicas simples, mas que se você aplicar na sua vida, farão uma grande diferença. Olha que legal, a vinheta é uma lâmpada que vai se acendendo, ou seja, são boas ideias. Veja aí que legal, toda vez que você escutar esse barulhinho, você vai saber. É mais uma dica do Padre Christian. Fica a dica! Aê gente, que bonito! Ficou bom, hein? Fica a dica! E são dicas baseadas na palavra de Deus, na psicologia positiva, neurociência, inteligência emocional, programação neurolinguística. Tudo isso para que você desperte de dentro de você mesmo a melhor pessoa que existe aí. Eu acredito piamente no ser humano, na evolução do ser humano. Quando eu digo que o ser humano tem que crescer, eu estou dizendo que ele tem que ficar maior. Quando eu digo que o ser humano deve evoluir, eu estou dizendo que ele deve ficar melhor. E o fica a dica tem este intuito, que você tenha uma vida melhor, mais alegre. Que você possa se conectar com as pessoas com maior facilidade, afastar da sua vida todo o comportamento de autossabotagem, todo o pensamento limitante e tudo aquilo que você faz para si mesmo, que atrapalha o seu caminho. Eu acredito que dentro de nós existe muita energia, muita força, muita graça de Deus. Isto é uma verdade, nós temos isto tudo, mas há muitas pessoas que desconhecem o poder que existe dentro delas mesmas. E neste fica a dica, nós queremos isso, destravar você, para que você tenha a vida dos seus sonhos. Jesus disse isso de maneira magistral, eu vim para que tenhais vida e vida plena. Então o meu desejo é que a cada fica a dica que você assistir, você colocando em prática a dica que vou te passar, você se torne a melhor pessoa que você é capaz de ser. E você que acompanha o meu canal no YouTube há anos, ou está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda, a sua marca pode aparecer no nosso canal. Nós vamos virar há pouco a marca de um milhão de seguidores, de inscritos no nosso canal, e já passamos dos 130 milhões de acessos. Então se você quer ajudar este canal, ajudar a minha missão, e aparecendo aqui a sua marca, a sua loja, o seu produto, basta enviar o e-mail para csmotiviação.com. A nossa equipe estará respondendo o seu e-mail e mostrando quais são as possibilidades desta parceria. As pessoas que gostam de nós irão nos ajudar com o nosso canal, nós também, em contrapartida, queremos ajudar você. Fazendo aqui um anúncio, uma propaganda comercial da sua loja, do seu produto, do seu estabelecimento. Então mande o seu e-mail e seja um parceiro do nosso canal no YouTube. É Projeto Luz e Vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esta etapa do nosso canal. Fica a dica. Continuam as pregações da Missa da Família, mais teológicas, mais bíblicas. O programa Motive Ação também continua. Virou uma coqueluxa, as pessoas comentam onde eu vou, padre. Eu assisto o Motive Ação. E agora, mais um programa novo pelo YouTube. Fica a dica. Deixe aí o seu comentário e, principalmente, coloque aí quais os temas que você gostaria que eu desse algumas dicas aqui neste novo quadro do nosso canal no YouTube. Estamos aqui para ajudar você. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por estar comigo neste primeiro programa de abertura. Agora, fica a dica. Coloque em prática as dicas que vou passar. Eu tenho certeza que mudando o nosso modo de pensar, transformando o nosso modo de sentir, nós vamos ter atitudes proativas, positivas e assertivas. E a sua vida irá melhorar e se transformar da água para o vinho. Valeu, gente. Um abraço, um beijo no seu coração. E fica a dica do programa de hoje. O primeiro. Acredite, você sempre pode ser melhor. Um forte abraço. Até nosso próximo encontro. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica.